olá meus queridos amigos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo do movave video switch 2020 para vocês desta vez eu vou ensiná-los como inverter o vídeo como fazer cenas ao inverso ok respondendo a pergunta de muitos aqui no canal e se você gostar desse vídeo deixe seu like para que eu possa trazer mais vídeos mais aulas do movave entre outros softwares para vocês aqui no canal então vamos lá vamos usar mais uma videoaula mas antes roda a vinheta então vamos lá galerinha o vídeo de hoje é bem curtinho eu vou clicar aqui adicionar arquivos vou procurar um vídeo aqui qualquer na minha galeria vou pegar esse aqui vou pegar esse vídeo vou mostrar pra vocês primeiramente como que está esse vídeo como que ele vai ficar após eu inverter esse vídeo e onde fica o comando inverter no vídeo switch 2020 ok vamos lá olha só o drone na verdade ele está dando a ré ele está indo de ré tá e aí que que eu vou fazer eu vou clicar no comando simples que tem aqui no programa do movave e ele vai inverter automaticamente este vídeo para mim então como vocês podem notar ele simplesmente deu a ré agora eu vou fazer com que esse drone vá de de frente ok ok agora então vamos fazer o inverso eu vou dar dois cliques no vídeo aqui na linha de tempo tá pessoal vou dar dois cliques aqui no vídeo aqui automaticamente quando eu dou dois cliques no vídeo ele já me a já me abre aqui ó a caixa de inverter tá vendo aqui ó inverter eu vou marcar essa caixinha aqui ó para inverter o vídeo só que eu vou colocar em câmera rápida porque porque esse vídeo é como o drone demorou um pouco para dar o afastamento então eu vou aumentar a velocidade para ele ficar melhor para ficar mais legal tá eu vou antes de aumentar a velocidade eu vou mostrar como que fica sem sem aumentar a velocidade olha só ele está um pouquinho lento então aumentando a velocidade eu acredito que vai ficar melhor já vai se inscrevendo no canal e apertando o sino para vocês receberem mais notificações de mais vídeo aulas como eu estava de frente agora em inverteu eu vou dar da impressão que estou realmente correndo para trás olha só agora para ficar mais legal eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar a velocidade aqui do vídeo colocar a câmera rápida está em 100% ok eu vou colocar aqui ó em 178 para ficar 30 segundos apenas ok vamos lá vou iniciar aqui o vídeo vamos ver como que ele vai ficar desta vez o aumento de velocidade e até a hora e aí 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 Se você gostou e quer adquirir o Movave Video Editor Plus ou Movave Video Suite, que é este aqui, segue o link na descrição do vídeo para você fazer o download agora, ok? Meu muito obrigada, deixe seu like, em breve mais vídeo aulas para vocês. Até a próxima, pessoal! Um abraço! Obrigada! Tchau!